Bom dia! Hoje é o começo de um novo mês, que seja um mês cheio de bênçãos e conquistas. Seja bem-vindo, Fevereiro! O segundo mês do ano chegou e trouxe mil razões para sorrirmos e nos sentirmos em paz. Que os próximos dias sejam de superação, determinação e glórias. Vamos vencer todos os desafios com felicidade no coração. Que a fé embale Fevereiro e nos proporcione as mais lindas experiências. Seja bem-vindo, mês maravilhoso! Às vezes, a felicidade está no otimismo com que encaramos todos os momentos que temos pela frente. Feliz Fevereiro! Bom dia!